Produtor de Os Estranhos anuncia três novos longas da franquia. Obras-primas do cinema, lance em DVD, Os Queridinhos da Década de 90, Boneca Assassina e Sepultado Vivo. E nova cena e cartazes de Orphan 2 à origem são divulgados. Eu sou Felipe Pérez e seja muito bem-vindo ao meu canal Filmes Encontrados. O vídeo de hoje é de novidades do terror. Se, assim como eu, você também é apaixonado por filmes de terror e suspense, já se inscreve aqui pra não perder nenhum vídeo e deixa um like pra dar aquela força. Bora então comentar aí essas últimas novidades. Bom, essa semana chegou aqui em casa os DVDs que eu tinha comprado na pré-venda do Obras-Primas do cinema, logo que foi anunciada a pré-venda de tanto de Boneca Assassina, de 1991, como Sepultado Vivo, de 1990. Fiz questão de comprar porque eram filmes que eu queria muito ter na coleção em DVD. O Boneca Assassina eu só tinha em VHS, né? O VHS da Globo Vídeo. O Sepultado Vivo é um clássico aí, né? Pra quem cresceu assistindo filmes de terror no SBT nos anos 90, provavelmente deve ter pego alguma exibição desse filme. Eu tenho muita memória afetiva com ele, várias cenas ficaram marcadas na minha memória. Inclusive, acho que a última vez que eu assisti esse filme provavelmente foi uma das reprises do SBT. Mas me conta aqui nos comentários se você conhece esse filme pelo SBT ou se nunca ouviu falar dele. Basicamente, a história é sobre um casal que tá passando por um momento meio conturbado e a esposa, junto com a amante, acaba arquitetando o assassinato dele. Eles cometem o crime, mas pouco tempo depois que o cara é enterrado, ele acaba despertando e volta pra se vingar da esposa. É um filmaço que eu nem acredito que eu tenho na coleção agora. E revê-lo e dublado, porque esse DVD vem com a dublagem clássica, funciona quase como uma máquina do tempo, sabe? De voltar pra aquele tempo. É uma experiência muito nostálgica. E o Boneco Assassina, que é um filme que eu acho super divertido, eu gosto muito dele. Acho que é um filme bem macabro. Acho que as pessoas não dão o devido valor que deveriam dar por conta das comparações com o brinquedo assassino. E, inclusive, esse é um dos pontos levantados pela crítica e curadora Beatriz Saldanha, que escreveu um texto super interessante, que vem como um extra do DVD, né? Vem aqui na contracapa, com diversas informações sobre o filme. É um filme, inclusive, que é difícil encontrar alguma coisa sobre ele. Então, é bem legal poder ter acesso a esse texto. E também aos novos extras que estão nesse DVD, que tem uma entrevista com a atriz Denise Crosby e com o ator Ed Gale, que interpretou a boneca e não foi creditado no filme. Enfim. Aliás, falando em Boneco Assassina, tem um vídeo aqui no canal que eu fiz para a série Terror em VHS, que era uma série de vídeos que eu fazia que brincava com a experiência de rever filmes em fitas, né? Então, tem todo o lance de você pegar a fita, colocar no videocassete, dar o play. Se você curte essa experiência, depois dá uma conferida no link que eu vou deixar aqui na descrição, porque é bem legal e tem alguns momentos mais clássicos do filme também presentes naquele vídeo. Então, já fica aqui a recomendação para esses dois DVDs, que eu gostei pra caramba. A imagem dos filmes está muito boa, principalmente do Sepultado Vivo. E, claro, né? O lance de poder rever o filme com a dublagem clássica não tem preço. E eis que do nada surge aí a notícia que não só um, mas como três filmes de Os Estranhos vão entrar em produção no próximo mês. O produtor Roy Lee, que produziu Primeiros Estranhos, comentou no podcast do Bloody Disgusting de que três novos filmes vão entrar em produção e que nos próximos dias aí tá pra anunciar qual é o nome envolvido no projeto. Um dos nomes, inclusive, já foi divulgado, que é o do cineasta Rennie Harlin, que vai dirigir pelo menos um dos novos três longas. Ele que também dirigiu A Hora do Pesadelo 4 e Exorcista, o início. Resta agora esperar pra saber se vão ter outros diretores envolvidos nesses outros filmes de Os Estranhos ou se vai ser o Rennie Harlin mesmo que vai comandar essa nova trilogia. O Brad Miska, do Bloody Disgusting, até comenta na coluna dele lá no site que isso até fez um pouco de como foi feito a trilogia Rua do Medo, que os três filmes foram feitos de uma vez só pra serem lançados num curto período de tempo. Ainda não se sabe como que vai ser, né, com esses novos filmes de Os Estranhos, se eles vão ser realmente lançados num período curto de tempo, como que vão ser esses lançamentos, se vai ser um por ano. Mas eu tô bem curioso pra esse projeto, inclusive porque eu gostei bastante do último filme que foi lançado, acho que se não me engano foi em 2018, né, Os Estranhos Caçada Noturna, e acho que é uma franquia que tem muito a ser explorada, então esse anúncio de três novos filmes logo de uma vez me deixou bastante animado. Até porque acho que ninguém estava esperando, mas ó, não tem ninguém reclamando aqui não. Pode mandar mais filme da franquia que a gente quer. E só pra dar uma contextualizada, o produtor Roy Lee, além de Os Estranhos, também produziu diversos outros filmes de terror, como O Chamado, It, Boneco do Mal e diversos outros. Inclusive, o próximo projeto dele de horror tá pra ser lançado nos Estados Unidos em setembro, que vai ser o Barbarian, filme de terror com Bill Skazgard, o Pennywise de It. E a ansiedade pro lançamento de Orphan 2, A Origem, continua forte, e eis que William Brent Bell, o diretor do filme, divulgou uma nova cena do longa em seu Instagram. Uma cena aí que mostra um pouco da interação da atriz Isabelle Fuhrman com a Julie Stiles, onde a gente já vê aí algumas trucagens de câmera também. Ela levando ali uma bebida pra mãe dela, e a mãe dela meio receosa se toma ou não. Acho que nesse ponto do filme, a Julie Stiles já deve estar desconfiando que tem alguma coisa errada, e a cena termina de uma maneira bem tensa, depois que ela dá um gole na bebida, meio contrariada, ela joga a bebida na pia, e a bebida tem um formato, uma consistência meio estranha, ela começa a passar mal, e aí a gente fica na tensão só de imaginar no que vai dar essa cena. Acho que foi uma cena bem interessante de se divulgar, porque já deu pra ver um pouco como que vai ser esse lance das trucagens de câmera, e acho que funciona muito bem. Bom, da cena eu gostei bastante, mas eu não posso dizer que eu fiquei assim tão animado com os novos cartazes de divulgação que saíram, né? Tem uns cartazes aí meio estranhos, eu gostei muito do primeiro que saiu, aquele cor-de-rosa, achei aquele cartaz muito bonito, mas os que saíram depois, eu fiquei meio assim, não curti muito. Tem um cartaz que é com ela e umas fotos atrás, pra ser utilizado como divulgação nas Filipinas, onde o filme já tá em cartaz, e que as críticas têm sido muito positivas. Aliás, já quero deixar aqui o agradecimento pra galera que me manda direct lá no Filmes Encontrados, com novidades sobre Orphan 2, acho que o pessoal tá tão ansioso, acompanha aqui os vídeos, e fico muito feliz que tem essa interação. Então pode continuar mandando as novidades pra mim, vamos continuar conversando sobre o filme, que eu também tô bastante ansioso pra ver. Mas enfim, esse cartaz das Filipinas também já achei meio estranho, Aí depois teve o cartaz que a Paramount Pictures divulgou, que tinha aquele tom meio neon, você via que tava muito photoshopado. Teve um outro também que saiu com a Julie Styles, que também tá com um tratamento ali muito estranho. Então não sei, esses últimos cartazes que saíram, eu achei de uma qualidade assim, um pouquinho abaixo daquele primeiro, né? Porque aquele primeiro realmente tava muito bom. Aqui no Brasil, pelo menos, acho que a gente tá tendo um material de divulgação bem melhor. A Diamond Filmes tá mandando super bem. Até nesse segundo cartaz, que foi divulgado essa semana, que traz aí uns tons mais esverdeados, conversa bastante com o cartaz do longo original. Mas me contem aqui nos comentários o que vocês estão achando do material de divulgação do filme. Lembrando que Orphan 2 tem data de estreia confirmada aqui no Brasil pela Diamond Filmes, pro dia 15 de setembro. Mas tem vários filmes de terror que vão entrar em cartaz agora em agosto. Esse foi o tema de um dos últimos vídeos que eu publiquei aqui no canal. Retomei os vídeos sobre lançamentos de terror e suspense no cinema. Se eu não me engano, acho que o último vídeo que eu tinha feito sobre lançamentos de filmes em cinema tinha sido em março de 2020. E aí, quando todos os cinemas foram fechados, eu parei de fazer esse quadro aqui no canal, porque não fazia mais sentido, né? Não tinha mais filmes sendo lançados nos cinemas. Mas agora que o fluxo tá voltando ao normal, e diversos filmes de terror estão entrando em cartaz, eu trouxe esse quadro de volta. Depois confere o link aqui na descrição. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um like pra dar aquela força pro canal. e confere se você tá inscrito pra não perder os próximos conteúdos. Bons filmes, e até o próximo vídeo. Bons filmes, e até o próximo vídeo. Tchau.